A expectativa é excelente e cada vez mais a gente acredita que Ribeira e Livramento podem se transformar nessa região num polo enogastronômico, de turismo enogastronômico. Aqui é uma região que se produz excelentes vinhos, nós temos uma gastronomia fronteiriça que é um diferencial para o restante do Uruguai, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e cada vez mais as pessoas buscam no turismo uma experiência diferente. E aqui pode ser sim esse lugar de uma boa gastronomia, de bons vinhos, de uma cultura diferenciada. Então o terceiro festival vem reforçando a ideia de que o poder público, a iniciativa privada juntas podem aqui construir um polo enogastronômico importante nessa fronteira. A festa do Tchori Pã e do Vinho, primeiro ele celebra esse prato que é um prato fronteiriço que atravessou essa fronteira e se consolidou nessa fronteira, como um prato que se consome nas diferentes camadas da população. E ao mesmo tempo o que eu considero muito importante nessa festa é a recuperação da nossa vida comunitária. Nós cada vez mais na vida moderna estamos com dificuldade de celebrarmos, de termos momentos de celebração da vida comunitária. E aqui então hoje 10 restaurantes de Ribeiro e Livramento vieram aqui para o Parque Internacional, trouxeram o melhor da sua criação em torno do Tchori Pã e puderam fazer uma festa, estão fazendo uma festa muito alegre, muito tranquila e uma festa de celebração da vida desta região, desta fronteira em torno desse prato. E esse é o poder da comida, é esse poder de unir as pessoas, também é esse o poder da comida.